A história a seguir é fictícia e tem como único intuito o entretenimento. Por favor, não maltrate os animais. A história que vou contar a vocês se passa em um local distante, longe da zona urbana. Um local pacífico, casas longe de tudo, bem cara de interior, sabe? Campos, extensos, a perder de vista, onde só se vê o horizonte. Estradas de chão, muitas árvores e um rio muito lindo ali perto. Nesse interior, as poucas famílias que lá viviam eram pessoas normais, felizes e que trabalhavam duro na roça para obter o seu sustento, apesar de tantas dificuldades. A primeira família era um casal jovem, de recém-casados, apaixonados e que nunca haviam tido uma briga sequer. A segunda família eram dois irmãos, um rapaz e uma moça, que haviam ficado órfãos há pouco tempo. A terceira família era um pai solteiro e seu filho, já que a esposa tinha falecido durante o parto da criança. A quarta família era um casal de idosos, que tinham optado por não ter filho, porém, que viviam extrema harmonia e felicidade juntos. Era uma comunidade tranquila, até que um dia algo diferente aconteceu. Por ser um lugar tão pacífico e cheio de amor, aquele lugar acabou atraindo a atenção de coisas sinistras. Uma horda de demônios havia aparecido naquele lugar. Os demônios estavam ali, observando aqueles moradores que viviam uma extrema harmonia e paz, para tentar destruir aquelas famílias. E fizeram um trato entre si. Aquele que conseguisse causar a maior monstruosidade e tragédia naquele lugar, seria promovido no inferno. E cada um usou uma tática para se aproximar dessas famílias. Então, os demônios tiveram a ideia de se transformar em animais de estimação. Seria o caminho mais rápido para se aproximar das famílias. Afinal, quem não gosta de um animal carinhoso em sua casa? Todos tomaram formas de gatos, e cada um o armou para ser adotado por essa família. Neles, ficavam observando a rotina desses moradores para entrar no seu convívio. Aguardando o momento perfeito durante dias e dias. O tempo foi passando, e um demônio ainda não tinha sido adotado. Só faltava se aproximar do jovem casal que tinha recém-casado. O demônio percebeu que todos os dias o marido saía de sua casa para caçar. O que sempre ia pelo mesmo caminho. Uma estrada de terra bem sinuosa em direção à floresta. Então, o demônio tomou a forma de um gato preto, e se machucou todo. Após ter terminado de se machucar, se jogou no caminho que o marido sempre passava. Quando o jovem marido o vinha voltando de suas caçadas, viu aquele gato indefeso e machucado. Logo, ele parou observando o animal, e não hesitou. Pegou e o levou para casa. Chegando em casa, mostrou a mulher que tinha encontrado o animalzinho machucado. O casal então decidiu adotar o gatinho. E lhe deram o nome de Mocotó, pois era a comida favorita do marido. Mocotó já estava recuperado, crescendo forte e saudável. Até que um dia, o casal teve sua primeira briga. Afinal, a mulher não tinha alimentado o Mocotó, ou era isso que o marido pensava. Ao chegar de suas caçadas rotineiras, o gato logo foi lhe encontrar miando, como se estivesse faminto. O marido ficou furioso pelos maus tratos que sua esposa tinha causado ao seu gatinho. E isso foi se repetindo por dias, e o casal cada vez mais sempre brigava. Afinal, a esposa não alimentava o gatinho. Mas, na verdade, todos os dias quando o marido saía para caçar, o gatinho Mocotó subia em uma árvore bem alta, e lá ficava. Se recusava a descer de todas as maneiras que a esposa tentava. Justamente para causar a discórdia entre o casal. A esposa implorava para o gatinho Mocotó descer. Cheia de carinho, e mesmo assim o gato se recusava. Afinal, ele queria causar uma tragédia naquele lugar. Um dia, Mocotó sumiu, e deixou a jovem esposa apavorada. O precioso gatinho de seu marido tinha sumido. Quando, na verdade, Mocotó tinha ido encontrar os outros demônios. E todos estavam se gabando de seus feitos. De como já tinham conseguido destruir aquelas famílias daquele lugar. O primeiro demônio falou, Eu consegui ser o melhor de vocês. Eu fui para a casa que tinha os dois irmãos que são órfãos. E eu fiz com que o irmão abusasse da própria irmã. O segundo demônio então falou, Eu fui melhor que vocês. Eu fui para a família que era o pai solteiro e o filho. E digo mais, fiz o próprio filho matar o pai. Foi algo monstruoso, disse o demônio sorrindo. O terceiro demônio não quis ficar atrás. E disse que estava na casa onde o casal de idosos morava. E que tinha feito o casal de idosos cometer suicídio. Mocotó então não quis ficar para trás. E disse que faria, ainda naquela semana, Com que o marido matasse a própria esposa. Ele já tinha tudo armado. Afinal, sempre fingia que a esposa o negava comida. Então cada demônio sorrindo, Foi para um canto. E Mocotó vendo que o fim da tarde se aproximava, Rumou em direção à casa. Pois sabia que o marido já estava para voltar. Quando Mocotó chegou, Foi logo para cima da árvore. Enquanto a esposa implorava para ele descer. Naquele dia, Seu marido chegou e ao ver que Mocotó não tinha sido alimentado, Ficou com tanta raiva, Que avisou a esposa. Se amanhã eu chegar em casa, E o Mocotó não tiver comido, Eu mato você. A jovem esposa ficou aflita, E em profunda tristeza. Afinal, O amor de sua vida tinha se transformado, Em uma ameaça a mesma. No outro dia, O marido antes de sair para caçar, Repetiu as mesmas palavras à esposa, Se hoje eu chegar e o Mocotó estiver com fome, Eu mato você. O marido então arrumou suas coisas, E foi embora para caçar. E em seguida, Mocotó sumiu. Afinal, Ele tinha que se gabar para os outros demônios. O que iria acontecer no fim daquele dia? Os demônios sempre se encontravam no mesmo local, Nesse meio tempo. O marido, Que por ali estava caçando, E por algum motivo, Sua caça saiu do rastro. Então ele começou a procurar o animal. Seguindo as pegadas da caça, Começou a escutar risadas ao longe. E achou estranho, Afinal, Ali no meio da floresta, Era um local totalmente isolado, Onde só ele ia para caçar. Ele foi se aproximando devagar e com cautela. Mas aos poucos, Chegou no local de onde vinha tal barulho. Logo, Viu os animais aglomerados ali, E percebeu que eles estavam conversando. De início, Ficou muito assustado ao ver aquela cena, Mas aos poucos, Percebeu que deveria ficar quieto, E escutar o que diziam. Após algum tempo observando os animais, Reconheceu Mocotó, E ficou parado ouvindo o que o gato falava. Então o gato começou a se gabar, Dizendo que naquele dia ainda, Faria com que o marido, Matasse a própria esposa, Depois de plantar tanta discórdia entre os dois. Depois de escutar toda a conversa, O marido saiu devagar para não ser notado, E na mesma hora resolveu voltar para casa. Chegando em sua casa, A sua esposa já chorava, Afinal, Mocotó tinha sumido, E seu marido iria lhe matar. Quando Mocotó percebeu que o marido estava chegando, Se aproximou do mesmo, Meando, Como fazia todos os dias, Para mostrar que sua esposa tinha lhe maltratado. O marido então pegou sua espingarda, E apontou na direção da mulher. A mulher em desespero começou a chorar, Implorando, Por favor, querido, Não faça isso. Eu tentei alimentá-lo, Mas ele fugiu. O marido, calado, Engatilhou a espingarda, Apontando para a moça, E ela fechou os olhos, Esperando o inevitável. Pois a mesma já tinha se conformado com seu fim. Seu esposo começou, então, A puxar o gatilho, Mas no último momento, Ele tirou a espingarda da direção de sua esposa, E apontou em direção ao demônio. O demônio perplexo, Sem entender o que estava acontecendo, Olhou assustado para o marido, Que falou, Pensa que eu não escutei sua conversa com os outros demônios? Fora da minha casa, Fora da minha vida, Volte para o inferno, De onde nunca deveria ter saído, O esposo, então, Mirou e atirou, Sem hesitar. Ao ser atingido, O gato se transformou em uma densa névoa negra, E desapareceu, Sem deixar rastro, Como se nunca tivesse existido. O marido, então, Correu em direção à sua esposa, E se ajoelhou diante dela, A abraçando e chorando, Pedindo perdão, Pelas palavras horríveis que tinha proferido. A esposa, A esposa, Ainda soluçando de medo, Abraçou o marido e o perdoou, E ambos fizeram as pazes. Eles conseguiram se reconciliar, E, aos poucos, A vida foi voltando ao normal, Cheia de paz, Alegria, E muita prosperidade para ambos. Mocotó, então, Sumiu, E nunca mais voltou. Depois de muitos anos, Após terem filhos, O velho homem, Já com idade avançada, Contava essa história para os seus netinhos, Que escutavam atentamente, Cheios de dúvidas no olhar. Porém, Ao terminar o relato, O idoso olha para todos, E fala o seguinte, A moral dessa história, Meus netinhos, É que você nunca sabe Quando terá um Mocotó na sua vida. Então, Tomem cuidado Com quem vocês deixam entrar na sua casa, E em quem vocês confiam.